Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Semento do Cosmo, né? Hoje nós vamos falar o que faz bem a alma. Podemos viver muito bem em qualquer idade cronológica, porque o que determina a nossa forma de viver é a nossa alma. Se estamos conectados com a nossa alma, então não existe idade para se estar bem. Esses são padrões estabelecidos por uma sociedade que se encontra doente e rege a vida apenas por padrões materialistas. E a vida deve estar em equilíbrio, não só material e nem só espiritual, porque somos um conjunto entre o material e o espiritual. Mas para estarmos bem, o imaterial precisa prevalecer. E temos muito trabalho a fazer para entender e explicar essa espiritualidade, porque fica parecendo que estamos na contramão do que as pessoas dizem e fazem e que estamos numa ilusão. Mas a realidade é o que faz bem a alma. E no momento que descobrimos esse bem, então realmente compreendemos que somos eternos e que a nossa idade física, no decorrer dos anos, vai demonstrar a experiência que adquirimos e o proveito que podemos tirar dessas experiências. Então, essa experiência é que precisaria ser exaltada pelos seres, porque existem núcleos civilizatórios que, mais do que respeitar, admiram esses anos a mais que os seres têm e os veem como mestres. Mas para alcançar este bem-estar, quando os anos avançam, é necessário aprender a viver plenamente desde cedo e se autoconhecer a cada dia. Entender que não há idade para dançar, cantar, viajar e amar. E que não há idade para começar um novo curso, para ler um livro e se autoconhecer. E que tudo é uma questão de querer do que podemos realizar. E que essa força de realização nunca se extingue. E tomar consciência de que existe, sim, uma limitação do corpo físico por causa do tempo. Porque o espírito não envelhece. Mas o corpo físico, sim. Por isso é importante desde cedo cuidarmos do nosso corpo físico, procurando ter uma alimentação mais equilibrada, praticar atividades físicas, exercitar a mente, onde o estudo e a leitura são bons companheiros nesse sentido. Então, não é o corpo físico que nos impede de fazer o que mais gostamos. A maioria das vezes são os padrões e preconceitos que nos impedem. Pensa nisso. Te agradeço aos amigos de Luz e a você por essa oportunidade. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.